Música Ai, o suço não dói, mulher. Calma, amiga, é assim mesmo. Música Ai, o suço não dói, mulher. Calma, amiga, é assim mesmo. Ai, o suço não dói. Ai, eu sei que não ia sair nem vivo. Relaxa, fica à vontade. Nunca mais eu volto nessa merda. Vamos ficar lindo e gostosa para o verão. Música Ai, o suço não dói, mulher. Música É o que eu tiro, gente. Carota abandonada na Bahia, capitão de areia. Capitão de areia, capitão de areia.